Família, eu sou Como vocês tão vendo, eu tô vejando com coroa Tá certo? Ele tá comprando aqui, olha aqui, a menina aqui Mano, quem conhece sabe O véio é ignorante, muito ignorante mesmo E quem não conhece estila, viu? Pode ter certeza, mas vou fazer isso aí Perguntei assim E aí, pai, olha, amanhã tá perguntando quando é que o senhor vai lá Ele vai perguntar o porquê, o praquê E aí eu vou falar Pra pedir a ela pra namorar comigo Bora ver o que ele vai fazer, beleza? Espera só, ele vem Sempre fica aqui, família Porque ele vem de lá, pra ele não ver a câmera, entendeu? Aí eu fico aqui, olha Quando eu começo a falar, porque ele dá atenção a mim Aí eu já meto a trollagem, tá vendo? Bora ver A gente na BR tem que ver, eu liguei a seta Como tá ligado? Ah, amanhã tá perguntando quando é que o senhor vai lá em casa Quem? Manhã Quando é que o senhor vai lá em casa? Poxa, ninguém que eu fui convidado Pra pedir ela, pra namorar comigo Eu fui na casa da Batista Primeiro comprar um caixão Vai entrar amanhã, disse pra na casa da Batista comprar um caixão Porque ele lá faz dois pedidos Por quê? De casamento e de trevo Quando eu me matar Vai me matar? É, lógico Mas de prazer? É? É? É o mesmo? É? Ah, vaio Luiz Ah! Quem é? O senhor? Prisco Ah! Fico Eu fico Foi jogando do rio ali Eu falei o velho ignorante Eu disse Ah Ah Ah